Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo Plot Social. Morreu a ex-apresentadora do SVT, Andréa Fascina, de 52 anos. Ela também trabalhou na Record e na Band. Parentes, amigos e colegas de profissão deixaram mensagens de pesar nas redes sociais de Andréa Fascina. A jornalista que comandava o programa musical Refrão na TV Justiça sofreu um infarto fulminante aos 52 anos. Andréa morava em Brasília, onde era coordenadora de conteúdo do portal Só Boa Notícia. Trabalhava ao lado do marido, também jornalista Rinaldo de Oliveira, que foi repórter da Rede TV, TV Cultura, Band. E com ele, ela teve a filha Lorena, de 21 anos. É uma pena. Andréa construiu uma carreira bem-sucedida na comunicação, graduada em Rádio TV e trabalhou por 10 anos na CBN, que é uma rádio ligada à TV Globo. Também atuou no GNT, SBT, Band, Record, TV Nacional e TV Brasil. Vários colegas lamentaram a morte dessa profissional admirada por muita gente e que com certeza vai fazer muita falta. A gente deixa aqui nosso espírito de solidariedade, a Andréa, que descanse em paz. Bloco social. Tchau, tchau.